A possibilidade de reeleição do atual governador, governador Zema, que é ligado ao Partido Novo, um partido de direito, partido liberal, e o que chama a atenção, de acordo com os institutos de pesquisa, desde agosto e setembro, o eleitor de Minas Gerais votará para governador no Zema, do Partido Novo, e provavelmente no Lula para presidente, para você ver como que esse mosaico de partidos políticos no Brasil tem essa característica, essa peculiaridade fora do comum, bastante extraordinária. Mas, é claro, a apuração em Minas Gerais, que é o segundo maior colégio eleitoral, São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do país, e Rio de Janeiro realmente dará, mais ou menos, acredito que mais ou menos por volta de 19h30, 20h, deve dar mais ou menos um quadro da possibilidade ou não de segundo turno. Voltamos a conversar mais à frente nesta emissão especial, Renato.